Grande é o Senhor E muito digno de louvores Na cidade do nosso Deus, teu santo monte Alegria de toda a terra Grande é o Senhor Em quem nós temos a vitória Ele nos ajuda contra o inimigo Por isso diante dEle nos prostramos Queremos o Seu nome engrandecer E agradecer-te por Sua obra em nossas vidas Confiamos em Seu infinito amor Pois só Tu és o Deus eterno Sobre toda a terra E se Oh, 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 oh Queremos o Seu nome engrandecer E agradecer-te por Sua obra em nossas vidas Confiamos em Seu infinito amor Pois só Tu és o Deus eterno Sobre toda a terra Sobre toda a terra Queremos o Seu nome engrandecer E agradecer-te por Sua obra em nossas vidas Confiamos o Seu nome engrandecer Confiamos em Seu infinito amor Confiamos em Seu infinito amor Confiamos em Seu nome engrandecer E agradecer-te por Sua obra emripais Confiamos em Seu nome engrandecer Amém.